Ah, deve estar com vida cheia Eita, pegou ainda Caramba, achei que tinha passado reto Meu deus, ele sabe usar o pescoço dele Tá de sacanagem e sacanagem Puta, acho que eu nem... Nossa, não sei o que ele vai me jogar Cortar a caula é Dark Souls 1 não, doido Isso ai não foi pra frente nem no Dark Souls 2 Cortar a parte do bicho Deixa eu já encantar a arma aqui, né? Pra ganhar tempo Eu posso encantar minha arma? Que arco, pô! Eu não uso arco, velho O que é que faz isso? O que é que eu faço? Que arco, pô! Tomei que arco, pô! Eita, ela é uma na arabeta Eita, pô! Pô! Eita, pô! Pô! Então é que você está desenhando É um jeito, hein? Assim eu faço um doido Eita, pô! Corre, 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 corre! O que pegou em mim ainda? Quase matou o bode! Beleza! Pera, minha... Não, pera... O que tá acontecendo? O que pegou? O cavalo morreu, mano. Acho que ele só volta se eu descansar em algum lugar, né? Agora fodeu. Escolha na pedra! A retaguarda tá queimando. A melhor pessoa que tá bloqueando nenhum reloco aqui, né? Não, não. Ah, caralho! Ah, aarrr! Seu cavalinho vai ser complicado... O cavalo ainda não Tá no Ultra Que que é Ultra? Que que é Ultra? Tô jogando Warhammer Que diabo é Ultra Esse Storm é cantado com os mortos vivos Cara, não Eu peguei ela depois que eu matei eles Mas tá dando alta em tudo praticamente O que que a gente tá bloqueando sozinho velho? Lembra que isso aqui tinha acontecido quando eu dei Outtab? Uma vez? É Outtab E eu vim ver o macaco Algum motivo o Outtab faz isso Ei É um macaco Macaco Já chega de olhar Tem qualquer outra coisa em que eu posso Macaco Peum 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 Acho que a pressa que eu tava no almoço De fazer alguma coisa no jogo Fez eu quase me matar ele de primeira Agora que eu quero matar ele rápido também Não vai Eu morri longe hein Viciou Segundo dia que eu tô jogando E aí gamenão Boa noite Tão boa que eu não peguei aqui hein O que que aconteceu é que você não tá deixando eu O meu jogo tá apertando o botão sozinho cara Olha lá Tá bloqueando sozinho Eu nem Eu nem qualquer botão que tirava isso velho Era o Outtab Não Isso tava acontecendo uma vez que eu tava jogando mod do Dark Souls 3 Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho Como é que é Ah é o botão direito É o botão direito amiguinhos Pera aí botão direito Acho que é isso Calma aí pô Ué sumiu? Não faça isso Não faça isso Não faça isso Aí é foda Aí é foda O cara matou uma bola de uma velho Cover Tá viva ainda meu filho? Aí sim Eu não faço dedão de evitada Como é que a gente briga assim amigo? Não tem como né? Vai ficar legal essa briga Como é que eu subo aí onde você tá velho? Pera aí O cara fugiu da briga velho Eu não faço tempo Aaaaaai Eu não faço tempo Meu Deus Você pode descer daí cara Não tem como é que é que é que é que é que é briga aí É ruim brigar montado já, imagina que fosse na beira do precipício Meu deus Foda-se Ah, como que não acertou? Pisa ai, pisa ai Não, agora não Drogon Slayer Foda-se Eita Pua Eita 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 Estou preso na árvore, é sensacional! O pera mana é eu, infeliz! Perfeitamente normal aqui, é! Sopra, sopra, sopra! 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 Calma aí então, deixa eu ver o que tem mais pra cá. Pedaço de pedrilhante! 3 Essas DG é ótima pra pegar... Bagulho de forja... Ih, tinha um item ali? Tinha um item ali ou eu tô louco? Ah, velho caiu. Um momento, amigo. Hum, não sei se é um item... Não parece ser aquele negocinho que você quer barcar item. Mas deixa eu... Cuidado com o item, tente pulando aí então. Falando, tem coisa ali? Pedra de forja sombria. Aqui. Agora pra que que eu vou usar isso? Não faço a menor ideia. Será que aqui é o outro lado que tá o vaso? É ele aqui, não é? É... não é não. É pegadinha... Ih, caralho! É pegadinha, moço! Ah! O LIXO! Ihhh... Parece sendo fracassado! É assim que o maior que tá apanhando! Ai, 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 esse amor Eu odeio o sistema de Loki, inimigos gigantes Eu adoro feridas gigantes Odeio o sistema de Loki Ah, você deve ter sido um novo trabalho Que maravilhoso trabalho Acabou nesse dragão E como assim Há algo que você gostaria de saber O coração que você trouxe É usado em comunicação de dragão Se você deveria encontrar você se abençoado por medo pelo coração Reino por sua força E procurar a igreja desesperada Na pequena ilha da costa doeste Ah, eu já achei o lugar já, amigo Mas obrigado Mas nem falar pra mim Não era você Deixe-me uma palavra de advogado Como seu sênior Você é um único visitante para o round table Nada mais Um vendedor de casa Ainda para ganhar o seu mantenimento E lembre-se seu lugar Newcomer Tá bom, amigo Fica de boa aí Foda-se o parry Eu nem to rindo Como que você quebra minha guarda com grito, cara? Tô preso aqui Tô preso no tubo Tô preso no tubo Ai, velho, dá uma trégua, cara Deixa eu jogar o bagulho Vou morrer Vou morrer porque eu só consegui curar agora Ah, já tô morto Já Até a próxima Tô preso no tubo Então não se porra Mas eu não acima Tô preso no tubo Tô preso no tubo Chosele Tô preso no tubo Seja Tô preso no tubo Puto no tubo No tubo Termina Perumente O trancou Tô preso no tubo Vamos lá. Não! Tão perto! Eu senti a vitória saindo dos meus dedos! Você vira o instinto superior apenas. Vamos lá. 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 Agora você deu dois pulos, filho da puta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá licença que aqui é clérigo, zang, jogo em place, porra. Dá lá, mano. Vamos ler a descrição da tocha. Vamos lá. Assim que eu encontrar ela, a gente lê. A tocha feita com arame enrolada, a chama pode iluminar locais escuros ou ser usado para atacar inimigos. É mais pesado que uma tocha normal, mas o filamento é aquecido, aumenta o dano de fogo causado. Só para a chama da tocha, disparando em uma grande arco à frente, a chama do solo continuarão a queimar por pouco tempo. Ah, tem um cara que eu não tinha visto antes. Eu sou Edgar, warden de este castelo, como ordenado por Lord Godric himself. Então, você pode ver como as coisas se tornaram. Os meninos, eles, todos rebeldes. Eles me deram um bom serviço, ou seja, eu pensei. Mas parece que foi tudo um ato. Foul creatures, como ele disse, que não se lembra. Foul creatures. Eu sou desculpa por você, mas o que você veio aqui para fazer, eu tenho certeza que o castelo Moran vai manter a sua vida. Diga-se, por meio de desculpa. Cara, eu dei um galho. Eu, amigo, final de ano, dia 26 de dezembro, Correios funcionando. Eu vim entregar sua carta para ganhar um galho? Ah, vai tomando. Toma a carta aí, vai. Que espada de morda que eu peguei do bicho lá? Que espada de morda que eu peguei do bicho lá? Eu estou em sua morte, por manter a espada de morda de aquelas criaturas. Eu não sou mais abençoado por dali. Uma vez que eu me salvarei a Inna, eu vou passar meus dias restantes com ela. Vai chegar lá, a Inna vai matar ele, fica vendo. Eu estou achando que vai ter uma reviravoltos ainda, eu estou falando. Tudo isso, tudo isso que eu fiz, e a Inna morreu, velho. Simplesmente. Então tá bom, né? É, amigo, eu sinto muito aí, velho. Todo esse trabalho pra nada. É sério, mano. Isso aí, amigo, encarno o ódio, que o ódio é a melhor coisa. Mais alguma coisa? Meu Deus, eu perdi 5 horas da minha vida pra nada. A carta? Eu era com o rato, mas a armadilha é adiante. Eu era com o chamariz. Ok. Olá, rato. Me avisaram de você, mas eu não achei que a armadilha era o chão. Eu achei que era o baú. Eu achei que a armadilha era o chão, mas eu não achei que a armadilha era o chão. Escuro pra caralho, desculpa aí aos que estão assistindo, mas Dark Souls não era Bright Souls. Ah! Então tá bom. Pescoço de tartaruga em conserva. Meu amigo, pra quê? Não, mas tem mais coisa que pra baixo, calma aí, eu quero pegar lá. A minha tocha aqui, ó. Essa é a minha tocha. A minha tocha. O que é que eu creio? Que patoche pra quê, pô? Ah, não. O urso não, velho. Como diria o famoso personagem de Skyrim. Olha! Há uma tocha, apenas uma tocha. Leroy Jackins! Ainda porra. Leroy Jackins! Desculpa, usei a colmeia Ai, caralho Eita, o maior abração do urso Ui, ai, Jailson me solta, Jailson Ai, que delícia, cara Não tô vendo nada, não tô vendo nada Eita, porra É urso ou rinoceronte, velho Ah, pegou de novo Eu rolei, cara Da próxima vez, vai agarrar a sua vó Ai, 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 ai Eu sabia que ele tá fechado Tem que entrar ali pra me curar Vamos curar embaixo dele, foda-se Aqui, ó Pau A fé me protege Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah velho, eu rolei! Na moral, os especialistas morrem no final Os especialistas nem fazem isso melhor que eu Eu rolei nessa merda cara Eu rolei mano, mentiu demais Como que você nasceu comigo bloqueando? E aí 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 Fracassado! Boa noite, Zang! Você está jogando o game com os specs que estão na descrição do canal? Você sim conta o seu desempenho, tá? Precisa pegar os conflitos, ela está parecida. Cara, eu estou achando bem de boa, Rimura. Assim, meu PC não é a última geração, mas eu não estou passando por nenhuma dificuldade gravando, não, velho. Assim, bem talvez quando o clima do jogo está neblina ou chuvoso, e eu estou numa luta de bicho grande, mas... No geral, está bem tranquilo, cara. Estou bem satisfeito, achei que não ia rodar, não, velho. Espera, espera, espera... Vocês ficam me metendo nessas arapucas aí, ó! O grande livro de grudges... O primeiro sub de Elden Ring, hein? O que eu duvidei? Conversar com Melina, o que você quer, minha filha? Conversar com Melina, o que você quer, eu compartilho com você. Vale? Então, depois da sua morte, eu daria o que eu acabei de dizer. Voltar para os países entre nós. Arraba a guerra. E arraba o reino de Elden Ring. Arraba forte no face da morte. Arraba forte no face da morte. Arraba forte no face da morte. Obrigado. Pera! O que? WTF, o que que é isso cara? Ah tá pô, não, beleza. Não é tudo dia que eu vejo um desse, mas tudo bem, acho que é meu uber que chegou ali. Como chegar na balista sem chamar a atenção do Cavaleiro Gaia ali. Torre do Retorno, você vem aqui você morre e retorna. Dá licença ai do cavalo. E aí amigo, como é que tá a mira ai? Tá acertando alguém ai? Não? Então parou. Nossa, o cara veio até aqui não pegar. Vou deixar ele usar né. Não, de novo não mano. Ah velho, na moral cara, de novo vocês jogaram pra onde agora? Capital real, pega na minha mão. É, não é bem uma armadilha se ele já vai me dar um checkpoint aqui na frente né, porque só precisa pegar um checkpoint pra sair dela. É, não foi bem uma armadilha, a outra foi a pior velho. É, não foi bem uma armadilha, a outra foi a pior velho. É, não foi bem uma armadilha, a outra foi a pior velho. Preguiça, eu digo que a gente tá preguiça aqui. Ai que deliça, ai que deliça. Nossa, desculpa ai gente, voou umas pedras com vocês ai. Valeu, falou, uuuhuuu. Vamos ver qual que é o conceito de da hora, que eu vou esbarrar aqui. Hã? O que que tá falando comigo? Você? Sim, você tá lá? Stop pretending que você não me vê. Eu não tô te vendo, amigo. Você é um bode? Você é um bode? Não. Você é um bode? Você é um bode? Você é um bode? Mãe, você é bode. E você é um bode? E eu não sou bode, assim? Eu sou bode. Eu sou bode ou bode. Eu sou bode. Vão bode. Eu sou bode. Você conhece seu nome, não é? Obrigado. O nome é Bok. Eu me saquei fora da caverna, me disseram não voltar. Nunca. Então eu terminou como um árvore. Fiquei feliz que você veio, realmente. Oh... Que desculpa. Quando me saíram fora da caverna, eles tomaram tudo que eu ganhei. E então isso é tudo que eu tenho para expressar meus agradecimentos. Eu espero que você me perguntei. Eu quero me der um pouco, Melo. Se você puder esperar por um tempo, eu poderia me derrubar na caverna e trazer algo de valor real. Então eu seria de uso real para você, eu acho. Eita porra, está chovendo lobo, mano. O que é isso? Ah, essa é a menina depressa. Você está todos em sua própria, não é? Estou indo para o castelo de Stormvale. Enticado por alguém com a maça branca, eu acho. Bem, você veio a ser uma? Com a espada? Bem, isso nos faz com duas peças em um pod. O primeiro passo é você levantar daí, minha filha. Olá! Cabana do Mestre da Guerra. Acho que é aqui. Eu não vi você antes. Você tem o cabelo igual ao meu. Perguntei. Perguntei. Como você. Deixe-me perguntar algo. Você está aqui nas terras para tomar a luta? Não, não. Estou aqui a passeio. Minha fé continua firme. Sim. Você está foda. Se você só conhece a espada, velho. Aí você me ferra porque eu não amassa. Aí você me quebra. Então vamos ver o que ele tem aqui. Esmagamento. Espada, machado e martelo. Chute. Resistência. Grito de guerra. Aumento o poder de ataque, tá? Passo ágil. Esmagamento. Não se sobrou. Não, amigo. Só preciso gastar umas almas para com o prato de você. Aumenta aí. A vida dura, amigos. 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 A vida dura... A vida dura, amigos. Alto Artemisia. Mala,xa. Não sabia que dava um banho aqui na graça. Lugar perfeito para um clérigo limpar Resilha de raiz... Essa porta já abre? Ou é atalho? É, acho que é atalho X1 lixo Consegui dar lock nele? Travar? Tá bom o jogo, sempre que está travado Deixa eu jogar Também é um de graça da hora Você não é tão bom assim esqueleto É um fracassado Isso é tudo? Já sei o lugar que vou deixar meu senão de invocação para ficar farmando Vou deixar aqui na frente Estou ajudando a galera a matar esqueleto Porque eu mato melhor Dá uma dúvida Ainda dá para formar uma assim Ajudando os outros Tem um sniper ali em cima Lúcio morreu Lúcio morreu também Agora ele vai levantar dois Não? Então tá bom Passa ali, me dá licença viu É... Por que sempre mensagem? Cuidado com o esqueleto Aliás, cuidado com o atrás Ah, eles acordaram agora Cuidado com o atrás Tá de boa Ah, agora abriu a porta lá em cima Cara, essas mensagens cara Acho que vocês eu só alcanço quando eu for pela porta Olá, tudo bem? Calma Nicolas, tem um boss ainda velho Segura forte aí velho Vou matar de prima Relaxa Eu também preciso trabalhar caralho Oxi Estou trabalhando até agora inclusive Que coisa não? Quem é o patético que enfrentará a minha lâmina? Você não é um esqueleto? É um esqueleto? Um assassino covarde Que já perdeu metade da vida Sem nem me enfrentar antes Seu destino está selado, amigo Caralho, como é que eu derrubei a pilaça? Não sou mordo assim não, mano Que isso? Regime urgente Eu vou tentar dar um perigode aqui Falei, hein? O cara é um ninja cara Foi importando essa porra O cara é um ninja cara Ai, o cara me joga para trás, como se fosse um pedaço do lixo Pô, dei parry, hein Dei parry, hein, jogo Vimos aí a roubalheira Ha, 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 casual, sai da minha frente Patético, falei de prima, né, eu falei que ia ser de prima Prometido aí, ó Nunca menti nesse canal, sempre de prima Aí, raiz da morte Ah, pera, ainda não Eu também achei que ele ia mudar de forma, eu confesso Mas é boss opcional, né, então Dá para esperar muita coisa Importante que eu falei que ia ser de prima, foi de prima Ora, ora, se não é ele ali É chega da hora, amigo Não, ele irá morrer agora Venha, fracassado Estou pronto para o nosso embate Talvez não esteja Não consigo ver nada Caraca, acabei de curar, velho Calma aí, velho Estou vivo Estou vivo Estou vivo, foda-se Eita Estou vivo, foda-se Morri para o outro Morri para um do chope Mas agora pelo menos deu briga, né Talvez eu só estava apanhando Agora deu briga Como você me acertou? Caraca, faceiro maldito Caraca, faceiro maldito Queria dar lock no cavalo para derrubar ele Ai, vem bloqueando Corri Não Corri Não Rapaz, esse cara é mais difícil que o boss inicial O primeiro boss obrigatório Esse cara está perdido aqui, por acaso? Por algum motivo assim, sei lá Ele chegou aqui, não sabia onde estava, decidiu ficar por aqui mesmo Está perdido aqui, só pode É, esse aqui é tipo aquele do Dark Souls 2, o Perseguidor Aquele é tipo o segundo boss do jogo, mas já dá um trabalhinho, tá ligado? Aquele, é isso fácil para você? Tá, era aqui, né Examinar, Zora Charly Foda, usou duas, velho Aí não, né De cara de ser... é, veneno Como eu imaginei Sai do veneno, foda-se Ok, o que é isso? Morte adiante Realmente Beleza Pegou mesmo assim Sim, jogo, eu vi que eu morri É aquele boss Cal sweating Como eu vi que voce Porque necessita Mas Calle A condição A espécie Beleza . O que é que está perigoso agora? Não, ele vai descer aqui Caraca, o bicho está realmente que ele não me matava Não tem mais como descer aqui Nossa, muito apertado esses espaços aqui Não tinha mais segurança, não dá tempo de sair correndo não Então, o único propósito de vida da Stark é ficar subindo e descendo a rampa E isso aqui não Não tem mais A gente está calmo nessa hora Vamos lá Claro que o fantasma não morreu por dano de queda, né? Acho que o esquema é aproveitar que quando ela sobe, isso já desce aqui, ó... E já vai embora, velho Porque ela vai manobrar ali ainda Não, nossa, meu Deus Tem uma micro-ponte aqui Não tem uma micro-ponte aqui, né? Ah, tá, porra... Agora eu choro, mano... Nossa... O personagem para de correr para pegar oito, mano... É só pegar oito e continuar correndo... O que eu achei que... Mano... No detalhe, velho... Tá brincando que eu vou ter que fazer tudo isso aqui, velho... De novo... Toda hora... Ah não, mano... O que que é isso? Vocês me jogaram num rolê muito estranho aqui, velho... Festa estranha com gente esquisita, velho... Não tem dano pra matar essa aqui, velho... Onde vocês me jogaram, velho... Fica pra depois matar esse aqui, velho... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau...